Na capital Líbia, o repórter da Euronews, Jamel Ezedini, visitou um hospital onde estão a ser tratados vários elementos das forças leais a Muammar Gaddafi, feridos em combate. À exceção de apenas dois, todos os outros eram mercenários estrangeiros. Entre os feridos estava Mustafa Saeed Auedat, filho de Saeed Ali Auedat, um importante comandante militar muito próximo de Gaddafi e procurado pelas forças rebeldes. Mustafa foi ferido durante a batalha por Trípoli. Não estive na linha da frente, só lutei dentro de Trípoli, não saí da cidade. Quero enviar uma mensagem ao povo líbio, à minha família, ao meu povo, aos meus irmãos. Todos eles adoram Muammar Gaddafi e devem continuar a gostar dele, mas sem derramamento de sangue. Quem apoia os rebeldes, que o faça, mas também sem derramar sangue. A Revolução de 17 de Fevereiro trouxe a liberdade e a democracia. Não deixem que a liberdade de expressão seja alicerçada no sangue derramado entre vós. Não deixem que seja como as minhas pernas. Não deixem que o ódio vos transforme em inimigos. A Líbia não são muitas tribos. A Líbia é só uma tribo, a tribo da Líbia. Como dizem todas as pessoas, Líbia é só uma tribo, a Líbia é só uma tribo, a Líbia é só uma tribo. A Líbia é só uma tribo. Como dizem todas as pessoas, Líbia é só uma tribo. A Líbia é só uma tribo.